Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, quer reduzir a meta oficial de preservação da Amazônia. A informação publicada pelo jornal O Estado de São Paulo é baseada em ofício enviado ao Ministério da Economia. Salles pede que seja desconsiderado o objetivo de diminuir o desmatamento em 90% até 2023, estabelecido no plano plurianual aprovado em 2019 pelo Congresso. A proposta de Salles é que a nova meta seja de apenas 390 mil hectares da floresta, número tão pequeno que representa cerca de um terço da área que foi desmatada entre agosto de 2018 e junho de 2019, quando 976 mil hectares foram devastados, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O ofício é assinado pelo secretário executivo da pasta, Luiz Biagione, abaixo apenas do próprio Ricardo Salles na hierarquia do Ministério. A justificativa é de que o Ministério não conseguiria atingir a meta de preservação porque ainda é preciso implantar ações em parceria com órgãos de governos estaduais e do governo federal. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.